Antes disso, o pai deste técnico em eletrônica conseguiu colocar o nome do filho de Xerox Miguel Porfírio. Surgiu de, naquele tempo existia, matava gente enganada. Aí meu pai disse, não, vou botar meu nome diferente, porque se meu filho errar, quem vai morrer é ele, ele é quem sabe. Mas Xerox não é o único da família com nome diferente. Ele tem duas irmãs, Autenticada e Fotocópia, e ele tratou também de ser bem criativo na hora de escolher o nome dos filhos. Vamos ver. Sherline, Shekira, Sherline, Bruxfield, Carlos Eduardo, Carimbo. Carimbo, Miguel, tem 14 anos. Quando completar 18, ele pode tentar mudar de nome, mas ele garante que não pensa em fazer isso. Vou querer mudar, não. Por quê? Você gosta? Gosto. Por que você gosta? Sou única. Obrigado. Obrigado. Obrigado.